Fala aí galera, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Pra você que não me conhece, eu sou o Max da Hornet. E pra você que caiu de paraquedas nesse canal, você já curte aqui embaixo, comenta e deixa seu comentário. Qual vai ser o motivo do vídeo de hoje, pessoal? É pra você que às vezes tá vivendo uma aflição, entendeu, na sua vida, uma aflição interior. Então eu costumo falar de sonhos aqui no meu canal. Eu, graças a Deus, eu tenho 34 anos, consegui realizar grandes sonhos na minha vida. E falei que a partir do presente, do hoje, vou ser protagonista da minha história. É isso mesmo, é isso mesmo. Vou realizar sonhos, entendeu? Porque tudo posso naquele que me fortalece. Então, pessoal, é muito comum você ver hoje em dia pessoas tristes. Mesmo pessoas com seus sonhos realizados, com a sua moto dos seus sonhos, com o seu trabalho dos seus sonhos, sempre vai ter um momento na tua vida, em algum aspecto da tua vida, que tu vai estar triste, vai estar infeliz, vai ter algo que tá tirando tua paz. Às vezes você realizou teu sonho de ter uma Hornet, de ter uma 600, mas tá infeliz no seu casamento, tá infeliz no seu trabalho. Às vezes você não tá feliz financeiramente, não tem a paz espiritual. Então, tô aqui hoje pra te dar algumas dicas, pessoal. Pare de reclamar daquilo que tem te aflindido, aquilo que tem tirado tua paz. Vamos lançar um desafio? Vamos parar de reclamar daquilo que tira a nossa paz? Coloque nas mãos de Deus, pessoal. Passe, agradecer. Ao invés de você reclamar, poxa, eu comprei a moto esses dias, era meu sonho desde criança. Irmão, mas a moto tá me dando tanta dor de cabeça, que às vezes isso acaba tirando minha paz. Mas eu tô aprendendo no dia a dia que as bênçãos de Deus a gente não pode reclamar. Irmão, não pedi aí, você não pediu? Você não pediu às vezes um casamento, casou, teve uma família? E às vezes você se depara reclamando, irmão. Reclama. Às vezes você tá desempregado, você fala com Deus, poxa, Deus, eu quero um emprego, eu quero um trabalho. E quando você chega no teu trabalho, você fica reclamando. Um exemplo, irmão, trabalho sábado, domingo, feriado, pra mim não tem meio termo. Natal, ano novo, tô sempre trabalhando. E sabe o que eu faço? A primeira coisa, quando eu entro no elevador de trabalho, eu levanto as mãos pro céu e falo assim, Deus, muito obrigado por estar aqui, eu te agradeço. E quantas vezes você tem esquecido de agradecer aquilo que Deus te deu? Às vezes você pediu uma moto, Deus realizou teu sonho. Às vezes você pediu um motão, Deus te deu, realizou teu sonho. Você pediu a Deus uma família e Ele te deu uma família. Hoje em dia você é casado, tem filhos. E às vezes quando a situação aperta, irmão, você fica reclamando, fica murmurando, entendeu? Então passe a reclamar menos e agradecer mais. Seja grato a Deus. Lembra do povo de Israel que viveu lá na escravidão? Eles só viviam reclamando, pessoal, o tempo todo reclamando, reclamando, reclamando. E o que Deus fez? Deu uma fernada por eles. Enquanto eles ficavam reclamando, eles não saíam daquela situação. Mas a partir do momento que eles usaram a fé e acreditaram que Deus podia tirar eles daquela situação, o que aconteceu? Chegou lá Moisés, liberou o povo de Israel e salvou todo mundo. Vamos falar de uma outra história também muito conhecida. A história de Jó, pessoal. Jó era um homem íntegro e fiel a Deus. E um certo dia o inimigo chegou lá para Deus e falou, Ah, Deus, ele é fiel, ele é feliz, porque ele tem tudo. O cara tem casa, tem filhos, tem fazendas. Vamos botar, o cara é milionário, tem tudo, irmão. Você já viu a pessoa milionária reclamando a vida? Aí o que o inimigo chegou lá na presença de Deus e falou? Ah, tira aquilo que ele tem e vamos ver se ele vai ser fiel. Aí Deus, e na hora, ah, Deus poderia falar, sai daqui, Satanás, mete pé. Não vou te dar ideia, não. Eu sei que meu servo é fiel, não tem que provar nada, mas não. Deus, irmão, às vezes ele vai provar a tua fé. Entendeu? Deus aposta em você. Para quê? Para você ser aprovado nas batalhas da vida. Então, poxa, se Jó era um homem íntegro e fiel, ele passou pelo que ele passou. Pessoal, imagina você, nós, somos um pô de carne e osso, cara. Somos falhos, pecadores. Mas mesmo assim, Deus é tão misericordioso, que às vezes, mesmo sem a gente merecer, Deus abençoa a gente. Poxa, hoje em dia, Deus me deu uma família. Tenho uma família. Poxa, tenho duas motos. Entendeu? Tenho duas faculdades. E para quem era faxineiro no passado, não desmerecendo a profissão, já vendi picolé na praia, pessoal. Vocês têm noção? Poxa, muitos apontavam o dedo para mim e falavam assim, pô, você nunca vai conseguir nada, nunca vai chegar a lugar nenhum. E hoje em dia, pessoal, eu passo, as pessoas fazem isso, ó. Elas se espelham em mim e perguntam, poxa, como é que você consegue administrar a tua vida dessa forma? Poxa, eu malho, entendeu? Estou fazendo minha segunda graduação, sou formado. Poxa, estou futuramente me planejando fazer um curso de inglês. E graças a Deus, pessoal, não me falta nada. Graças a Deus. E por quê? Porque eu parei de reclamar. A partir do momento que eu parei de reclamar, ficar murmurando da vida, a minha vida, ela deu um boom. Entendeu? E esse vídeo, pessoal, eu quero deixar uma reflexão para vocês. Pense nas coisas que Deus fez na tua vida. Pense a família que você tem. Antes de você reclamar, vê se você tem uma cama para dormir, você tem arroz e feijão do dia a dia. Entendeu? Você, às vezes, tem um trabalho, tem uma família, tem uma vida abençoada, tem saúde, e só vive murmurando, só vive reclamando, nunca está satisfeito. Sempre fica olhando para o telhado do vizinho. Sempre o vizinho está melhor. Irmão, olha para a sua vida. Entendeu? Para de reclamar. Se as coisas estão dando errado, é porque Deus está permitindo para provar você, para ver até onde vai a sua fé, a sua fidelidade. Então, seja fiel, pessoal. Reclame menos e agradeça mais. Agradeça pelas pequenas coisas da vida. Se você acorda de manhã, mano, com saúde, agradece a Deus. E aquilo que tem te aflingido, para de reclamar. Agradece a Deus, coloca nas mãos de Deus, que você vai ver que o que mais está te aflingindo, daqui uns dias, você vai estar dando um testemunho e vai falar, Pô, Max Teido, aí, Max da Hornet, realmente eu botei em prática aquilo que você falou e minha vida deu um boom. Pô, só tenho a agradecer. Eu acredito muito na lei da atração, pessoal. Então, tudo o que você fala, tudo o que você pensa, aquilo vai vir sobre a sua vida. Então, esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Tá bom? Forte abraço. Deus abençoe a vida de todos. Valeu.